Olá, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aí de volta para o volume 5 do nosso Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Estamos aí na primeira semana relativa ao primeiro ano do ensino médio regular e falaremos aí sobre o momento de uma força. Certo, galera? Mas antes disso, peço para vocês. Galera, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para ficarem por dentro de várias novidades. Também no Instagram temos o cronograma das aulas que estão sendo lançadas semanalmente. Certo? E se essa aula for útil para vocês, deixe aquela curtida. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vocês estão prontos? Tenham certeza que sim! Vamos lá, né? Atividade 1. Marque alternativo com os valores dos momentos da força F de 120 N em N por metro. Newtons por metro é a unidade no sistema internacional de momento de uma força, ou torque. Com relação ao centro da porca que a chave tenta girar, quando essa força é aplicada em pontos situados respectivamente a 15 centímetros e 45 centímetros do centro da porca. A ideia seria mais ou menos essa. Nós temos uma chave, aqui eu tenho uma mão atuando com a força F1, que nesse caso vale 120 centímetros, e a distância entre o ponto de travamento aqui, a porca, que a gente chama de polo ou fulcro, certo? E a linha de ação da força que atua aqui, nesse corpo rígido, nesse corpo extenso, essa distância é chamada de braço de alavanca. Nessa condição aqui, eu tenho a mesma força de 120 N, atuando agora a uma distância de 45 centímetros, ou seja, a distância entre a linha de ação da força F2, que eu chamei aqui, e o ponto de travamento, o braço de alavanca, no segundo caso, 45 centímetros. Pois bem, mas antes nós precisamos saber o que é esse tal de momento de uma força, né? Gente, vamos devagar aí com a teoria, beleza? Eu vou tentar ser claro. O momento de uma força, gente, ou torque, é o poder de giro que uma força tem. Nada mais é que o poder de giro que uma força tem. Então vamos lá. O momento de uma força ou torque é uma grandeza física associada ao fato de uma força promover rotação, ou seja, fazer com que um corpo gire em torno de um ponto eixo, um ponto fixo. Chamamos aí de polo, ponto de travamento. Então, o momento ou torque é o poder de giro da força. Agora, vamos aí pensar um pouquinho. Imagina aqui, eu tenho esse ponto de travamento, né? Ponto de rotação de travamento. E aqui eu tenho uma força F, atuando nessa barra a uma certa distância do ponto de travamento. Gente, essa distância que a gente chama de braço de alavanca é a distância entre a linha de ação da força e o ponto de travamento, certo? Então, o que aconteceria nesse caso? É como se fosse essa ideia, ó. Você aplica uma força nesse ponto. Aqui, está travado aqui, ó, no parafuso aqui a chave. E aqui eu teria um braço de alavanca. E esse corpo vai girar. Então, essa força, ela produziu o quê? Giro. Então, momento ou torque é o poder de giro que essa força tem. Cuidado! O momento, gente, o torque, não depende somente da intensidade da força, não, tá? Ou seja, quanto maior a força, maior o momento. Não! Depende da intensidade da força e da distância entre a linha de ação da força e o ponto de travamento, o polo. Unidade no sistema internacional de momento, newtons por metro. Beleza? Então, cuidado com isso aqui, tá? O momento, o poder de giro de uma força depende da intensidade da força e da distância entre a linha de ação da força e o ponto de travamento. Vou ficar repetindo isso aí e vocês vão ver que vamos usar muito isso nessa aula. F, força capaz de promover, provocar rotação. D, distância da força até o eixo de rotação. Da linha de ação da força até o eixo de rotação. Tá bom! Olha as situações aqui, ó. Eu tenho aqui uma força F1. Repara que essa força F1, ela atua numa posição aqui, ó, cuja distância entre a linha de ação da força e o momento, e o braço aqui de alavanca, ó, é R1. Repara que esse braço de alavanca é menor. Logo, se essa força for, tiver mesmo valor que F2 e F3, o momento produzido por essa força será menor. Porque, para uma mesma intensidade de força, quanto menor a distância entre a linha de ação da força e o ponto de travamento, menor é o poder de giro dessa força. Menor é o momento. F3, caso F3 tenha a mesma intensidade que F1 e F2, F3 terá maior poder de giro. Por quê? Porque a força multiplicada pelo braço de alavanca será maior. Ou seja, o momento, o poder de giro será maior. F2 não produz, gente, giro. Imagina, ó, olha, a linha de ação da força. A linha de ação da força passa exatamente em cima o ponto de travamento. Vocês têm que puxar uma linha aqui, ó, onde a força atua, certo? E ela vai passar exatamente em cima do ponto de travamento, do polo. Então, nesse caso, F3 não produz momento. Ou seja, basta eu ter força para se ter momento? Não. Tem que ter também um braço de alavanca, né? Uma distância aí entre a linha de ação da força e o ponto de travamento. Para o mesmo momento, maior distância. No caso, R2 aqui, ó. Então, para o mesmo momento, maior distância, para que você produza giro, menor será a força. Tá bom? Vocês vão entender isso aí em alguns exemplos posteriores. Então, para o momento constante, quanto maior for a distância em relação da força aplicada, em relação ao ponto de travamento, menor terá que ser a intensidade dessa força. Fica mais fácil girar. Por isso que é mais interessante, às vezes, escolher chaves de rodas com braços de alavanca maiores. Você consegue aí, ó, desengastar os parafusos, as porcas, né? Com mais facilidade. Menor a distância para o mesmo momento. Menor a distância, maior vai ter que ser a força aplicada, certo? Então, cuidado, o poder de giro de uma força depende não somente da intensidade das forças, mas também do braço de alavanca, da distância entre a linha de ação da força e o ponto considerado de travamento. Beleza, galera? A ideia é essa. Então, vamos lá para a atividade. Marque a alternativa com os valores dos momentos da força F, igual a 120 N, em N por metro. Vocês viram que N por metro é a unidade aí de momento, né? Com relação ao centro da porca, que a chave tende a girar, quando essa força é aplicada em pontos situados, respectivamente, a 15 centímetros e 45 centímetros do centro da porca. Então, a ideia é só. Primeiro, eu vou considerar aqui, ó, esse primeiro caso, a situação A aqui, ó. Eu tenho uma força F produzindo giro. Vocês conseguem perceber que, nesse caso, esse cara produziria um giro aqui, ó, no sentido anti-horário? Isso vai ser importante para mim no próximo passo daí. Ele produziria um giro no sentido anti-horário. Então, vamos ver o momento da força F1 aqui, ó. Primeiro, os dados, ó. Foi nos dados que a intensidade da força é 120 N. A distância D1, ou seja, o braço de alavanca 1 aqui, ó, 15 centímetros. Isso vai ser igual a 0,15 metros, tá? Nós temos que trabalhar aqui em metros. Ele quer o momento em N por metro. D2. Certo? Foi nos dado. 45 centímetros ou 0,45 metros. Eu quero o primeiro poder de giro dessa força F1 situado a 15 centímetros do ponto de travamento. Então, momento 1, força F vezes distância 1, 120 vezes 0,15. Então, nesse caso, o momento aí da força 1 será 18 N por metro. Beleza! Essa força aqui, ó, atuando a 15 centímetros, tem essa capacidade de giro. Agora, uma força F2, ó, ela está mais distante. O braço de alavanca aumentou. Inclusive, gente, ó, aumentou de 3 vezes, né? Observe que a força, a intensidade da força vai ser a mesma, 120. Momento 2, força F, vezes distância 2, 0,45 centímetros. Momento 2, 120, eu mantive a força constante. Como a distância aumentou, agora o momento 2 também aumentou de 3 vezes. Ou seja, o poder de giro aumentou. Ficou mais fácil de rotacionar esse parafuso. Eu gostaria aí, gente, através da chave no rotacional parafuso, eu gostaria que vocês já observassem que essa força F2 também produz um giro no sentido anti-horário, ó, certo? Esse giro aqui seria no sentido anti-horário. Isso vai ser importante pra gente. Então, nesse caso aqui, me desculpem, a resposta aí seria 18 N por metro e 54 N por metro. Letra D. Tranquilo? Podemos partir pra próxima questão? Atividade 2. Vamos lá, lê-la, né? Uma barra de massa desprezível e comprimento 1,20 metros se encontra sobre um suporte e apoiada em um dos lados da barra está uma caixa de massa de 8 kg, como mostra a figura ao lado. Qual é a força F que devemos fazer e qual é a massa de um objeto que poderia ser colocado, ser utilizado do outro lado da barra para equilibrar, equilibrar a caixa, tá? Gente, esse desenho aqui, ó, para o enunciado, ele não tá muito legal, não. Eu vou, eu refiz esse desenho e essa caixa que o centro de massa dela, o centro de gravidade, deveria estar aqui, ó, em cima desse ponto, aqui eu tenho um ponto de apoio, ó, eu tenho o meu polo aqui, ó, aqui seria o travamento. Então, esse ponto aqui da caixa, o centro de gravidade, deveria estar, lá no desenho, a 20 centímetros do ponto de apoio. Eu mudei isso aqui, certo? E agora, antes de resolvermos a questão, vamos agora continuar nossa teoria. Agora eu vou, nós já falamos de momento, né, que é o poder de giro de uma força. Agora eu quero falar sobre equilíbrio de corpos extensos, cuidado. Mais uma vez a chave, beleza? Aplico a força F1, por exemplo, na vertical para baixo. Repara que ela produz um giro no sentido horário, estão vendo, ó, no sentido horário. Aí agora, eu aplico a força F2, agora na vertical também, só que para cima. E essa força F2, ela vai produzir um giro no sentido anti-horário. Então, F1 tende a girar no sentido horário, F2 tende a girar no sentido anti-horário. É isso que nós queremos, equilibrar aqui, ó, talvez tolher, não deixar que esse corpo gire. Tranquilo? Então, vamos lá. Condições de equilíbrio de um corpo extenso. Primeira condição. A resultante das forças aplicadas a ela, a ele, é nula. Ou seja, o móvel não tem movimento de translação. Então, quando a resultante das forças aplicadas sobre um corpo foi igual a zero, eu garanto que esse móvel não sairá aí transladando, se locomovendo, certo? Ou seja, nesse caso aqui, ó, para que se tenha equilíbrio aqui, F1 menos F2 tem que ser igual a zero, certo? Beleza. Será que só isso garante o equilíbrio aí desse corpo? Repara isso aqui, ó. Eu tenho duas forças. Elas atuam aqui, ó, uma na vertical para cima e a outra na vertical para baixo. Se você fosse operar aqui, ó, você pode dizer, sendo essas forças de mesma intensidade, que a resultante seja zero, pois elas estão na mesma direção em sentidos opostos, mais ou menos o que acontece aqui, ó. Só que nesse caso, você garante o equilíbrio de translação. Mas aí o corpo vai começar a rodar, a girar. E eu não desejo isso. Eu quero que esse corpo não rotacione, certo, galera? Então eu tenho que ter uma segunda condição para evitar a rotação. Porque para evitar a translação, basta que a resultante das forças aí seja nula. Então a condição para que não haja rotação, ou para que possa haver rotação em movimento aí circular uniforme, né? Movimento uniforme aí, circular uniforme, tá? A soma algébrica dos momentos das forças, torques, aplicadas sobre ele em relação a um ponto, seja nula. Ou seja, o momento resultante seja zero. O que é momento, gente? Cada força, cada força tem seu momento. Então o momento é o produto entre a força multiplicado pelo braço de alavanca, né? Pela distância entre a linha de ação da força e a distância do ponto de apoio. Agora, por que eu coloquei esse mais ou menos aqui, ó? Vocês vão entender agora, ó. Imagina que eu tenho esse corpo extenso, ele está travado aqui, ó. Repara que essa força aqui, ela vai produzir um giro no sentido anti-horário. Igual a esse caso aqui, ó, F2, anti-horário. Então nós falamos que quando uma força produz um giro no sentido anti-horário, o momento é positivo. Nesse caso, F aqui, ó. Então, giro sentido anti-horário, momento positivo. Nesse caso, essa força F, só ela, imagina ela, imagina o travamento aqui, ó. Ela produziria um giro no sentido horário. Aí nós dizemos que quando a força produz um giro no sentido horário, o momento seria negativo. Então agora nós vamos ter que usar essa condição aqui, ó, de referência, tá? Pra trabalhar. Mas vamos lá resolver a atividade. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho a caixa nesse ponto, né? O ponto de apoio é esse aqui. Essa caixa está a 20 centímetros, né? O centro de gravidade dela, desse ponto de apoio. E a força de atração da Terra por essa caixa, 80 newtons. E aí, eu vou lá e faço o seguinte, ó. Eu aplico uma força F, igual ele pediu. Como se eu colocasse um objeto aqui, ó, uma caixinha aqui em cima. Porque ele vai criar massa, né? Mas tudo bem, de uma caixa. Eu aplico uma força F. Agora, nesse extremo da barra aqui, há um metro do ponto de apoio. E aí eu quero saber, sim, qual o valor, né? Da força F e da massa de uma suposta caixa que eu colocasse aqui, ó. Que produziria a intensidade dessa força aqui, ó. Vamos lá. Repara que essa força F, ela produz giro no sentido anti-horário. Olhe o travamento aqui, ó. Olhe para o travamento e veja que se eu aplicar essa força F aqui, ó. A intenção dela é produzir um giro no sentido anti-horário. Essa força de 80 newtons produziria um giro no sentido horário. Preste atenção nisso. Vamos lá. Os dados, ó. D1. A distância D1, eu considerei 1 metro, que é a distância entre F. E esse ponto de apoio. D2. 20 centímetros da distância entre essa força de 80 newtons e o ponto de apoio. Só que eu preciso trabalhar em metros, né? 0,2 metros. E a massa da caixa, ele me deu 8 quilogramas. Vamos calcular os momentos. O momento resultante aqui, gente, ó. Tem que ser zero para estar em equilíbrio. Tranquilo? Que é o momento da força F? Eu chamei de momento 1. Mais. Por que mais? Porque está girando no sentido anti-horário, né? Força vezes braço de alavanca aqui, ó. Distância entre F e o ponto de apoio. Logo, F vezes 1. O momento aqui seria igual a F newtons por metro. Certo? Então, giro no sentido anti-horário e momento positivo. Repare que aqui, ó. Eu não considerei o sinal, mas está positivo. Certo? Agora, momento 2 aqui, ó. Nesse caso, menos o peso da caixa. Por que menos? Porque essa força peso aqui, ó. Ela faz girar esse corpo no sentido horário. E quando gira no sentido horário, o momento é negativo. Vezes o braço de alavanca D2. 8 vezes 10. 80, né? É a intensidade da força. Vezes 0,2. Porque eu preciso entrar aqui com o valor de braço de alavanca em metros. Logo, o momento 2, menos 16 newtons por metro. Lembrando, giro no sentido horário, momento negativo. Como eu quero o momento resultante para que o corpo esteja em equilíbrio, nós temos o quê? Que F menos 16, momento 1 vale F, momento 2 vale menos 16, é igual a zero. Então, a força F, 16 newtons. Tranquilo. Agora, ele quer saber o seguinte também, né? Quanto que valeria a massa de uma caixa que produziria aqui, ó, uma força de 16 newtons? Ou seja, que seria atraída pela Terra com intensidade de força de 16 newtons. Considerando F a força peso exercida pela Terra sobre um objeto, aqui temos que peso é igual a F, que é igual a massa vezes gravidade. Então, a massa seria a força F sobre o valor da aceleração gravitacional local. 16 dividido por 10, essa massa seria 1,6 quilogramas. Galera, resposta letra A. Eu gostaria que vocês percebessem um negócio interessante aqui, ó. Tá vendo que essa força vale 80 newtons e está a 0,2 metros do ponto de apoio? Tá vendo que agora essa força F está a uma distância 5 vezes maior? 1 metro é 5 vezes maior que 0,2? Gente, para o mesmo momento, os momentos têm que ser iguais, né, galera? Quanto maior a distância, menor é a força. Se a distância é 5 vezes maior, a força F será 5 vezes menor. E 16 é 5 vezes menor do que 80, certo? Seria uma forma prática e rápida aí de analisar a atividade. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Partamos para a atividade 3. Ao se fechar a porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, Analise as proposições a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso. Isso é fácil de vocês fazerem em casa, tá? Então vocês podem brincar com isso em casa. Vamos lá. E é bastante interessante. Primeira afirmação. Quanto maior a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força. O que é o torque, gente? É o poder de giro da força. Galera, imagina. Quanto maior é a distância, quanto maior a distância da força aplicada, mais fácil eu consigo girar, certo? Essa chave aqui. Então eu estou dizendo o seguinte, o momento depende da força F e da distância do braço de alavanca, da distância entre a linha de ação da força e o ponto de travamento. Então, presta atenção. Se você for aqui na maçaneta e tentar girar a porta, você vai ver que vai ser fácil. Agora, vai aproximando a dobradiça. Chega seu dedo bem próximo da dobradiça. Faz isso com o dedo. Você vai vendo quanto menor for a distância entre a linha de ação da força, o ponto aplicado aqui, de ação da força e o ponto de travamento, mais difícil fica girar a porta. Então, menos efetivo ficaria. Só que aqui, olha o que ele está dizendo. Quanto maior a distância, menos efetivo é o torque. Não, quanto maior a distância, mais efetivo, mais fácil é girar a porta. Então, é a mesma coisa aqui. Você pode pegar um adulto, né? O adulto é capaz de aplicar uma intensidade de força muito maior que uma criança sobre a porta. Mas se esse adulto empurrar essa porta bem próximo aqui do travamento, da dobradiça, o que acontecerá? Ele terá mais dificuldade. Talvez a criança consiga equilibrar, né? Então, isso aqui, gente, é falso. Quanto maior a distância entre a maçaneta e as dobradiças, maior e mais efetivo será o torque da força, ou seja, seu poder de giro. Tranquilo? Então, o primeiro aí é falso. Segundo, a unidade de torque no sistema internacional é o newton por metro, podendo também ser medida em watts. Não. Essa confusão vem aí, gente, da unidade de trabalho. Trabalho, né? É a força vezes a distância vezes o cosseno entre a linha de ação da força e o vetor deslocamento. Mas potência, gente, é a relação entre energia convertida num dado intervalo de tempo. Não sei se vocês já viram isso. E unidade de potência seria o watts, é joules por segundo. Certo? Então, isso aqui não está certo, tá? A unidade de joules destina à medição de quantidade de energia. Portanto, jamais poderá ser utilizada para determinação de momento de uma força. Isso está falso. O torque da força depende da distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças. Eu acho que isso vocês já sabem, né? Temos aqui, ó, uma força atuando aqui nesse corpo extenso. Temos um ponto de travamento. O polo, o fulcro. E aqui nós temos a distância entre o ponto de travamento e a força, que é chamada de braço de alavanca. Certo? Quanto mais próximo da dobradiça essa força atuar, mais difícil será girar a porta. Então, a força, o torque da força depende da distância perpendicular entre a força, entre a maçaneta e as dobradiças? Sim! É isso que eu disse, ó. Imagine um ponto aqui, como se fosse a dobradiça. Certo? Aqui é a linha de ação da força. Aqui eu teria a linha de ação da força, ó. E como eu estou medindo distância entre o ponto considerado de travamento e a linha de ação da força, essa distância tem que ser perpendicular, né? Logo, isso aí é verdadeiro. Certo? Verdadeiro. A força que gera o torque deve ser aplicada perpendicularmente ao eixo de rotação dobradiça. Verdadeiro. Vamos para a próxima. A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pelas forças que provocam o torque. Pois bem. É. Tudo bem. Seguinte, gente, ó. Condições de equilíbrio. Primeiro, a resultante das forças, né, que atuam aí sobre o corpo, ela deve ser nula. Certo? Segundo, o momento resultante também que atua aí deve ser nulo. Isso são condições de equilíbrio, né? Então, para esse caso aí, nós vamos dizer que isso é falso. Por quê? Porque a resultante é nula. Se a resultante das forças é nula, não há aceleração aí escalar, né? Então, mesmo que a porta possa girar, nós vamos considerar aí isso como falso. Não ficou muito bem escrito, não? Mas, para o ensino médio, vamos ficar com essa teoria aí. Tudo bem? Ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo, onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque V para verdadeira e F para falso. Continuamos a atividade. Eu percebo que vocês conseguem fazer esses experimentos em casa, né? Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminuiria. Gente, quanto menor a força para o mesmo momento, quanto menor a força, certo? Maior tem que ser o braço de alavanca. Então, pensa lá. Se eu coloco a maçaneta no centro da porta, que é esse caso aqui, fica mais difícil fechá-la. Então, eu tenho que atuar com a maior força. Vocês podem observar lá, se você fechar a porta lá, usando onde a maçaneta está, você vai tirar ela com tranquilidade. Se você agora colocar seu braço aí no centro, ou seja, diminuindo o braço de alavanca, a força que você vai ter que aplicar será maior. Logo, isso aí é o que? Falso. Quanto menor a distância entre a maçaneta e as dobradiças, maior a intenção da força para girar a porta. Então, se eu colocar a maçaneta aqui no centro, a força teria que ser maior. Não é muito prático, não. Então, isso aí é falso. Último aí. Uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta traria maior dificuldade para fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. quanto mais próximo essa força atuar da dobradiça aqui, mais difícil vai ser a girar. Quanto mais afastado, mais fácil será girar a porta. Certo? Logo, gente, repara que esse cara aqui, que é o que ele diz, ele está mais próximo da dobradiça. Ele terá maior dificuldade ao atuar com a força para girar a porta. Então, nesse caso, é verdadeiro. Quanto menor a distância entre a maçaneta e as dobradiças, maior a intensidade da força exercida para girar a porta. Mas difícil, né? Certo? Então, é verdadeiro. Galera, espero aí ter ajudado vocês. Convido novamente para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, siga-nos nas nossas redes sociais, enfim. E já aviso, o próximo módulo aí, a semana 2, nós continuaremos usando essa teoria. Então, por favor, estudem, entendam e tirem as dúvidas aí comigo, tá bom? Basta deixar lá no canal que eu sempre respondo. Galera, muito obrigado, um abraço a todos. Se esse vídeo for útil, deixe aquela curtida e até a próxima, gente. Bye, bye.